Menina, você tá demais, tudo que eu peço você faz Então vem, então vai, então vem, então vai Senta, senta na pica do pai Então vem, então vai Senta na pica do pai Então vem, então vai Senta, senta, senta na pica do pai Que tá, que tá, que tá, que tá gostoso demais Na pica, na pica do pai Que tá gostoso demais Você tá demais Menina, você tá demais Tudo que eu peço você faz Então vem, então vai Então vem, então vai Senta, senta na pica do pai Então vem, então vai Senta na pica do pai Então vem, então vai Senta, senta, senta na pica do pai Que tá, que tá, que tá, que tá, que tá gostoso demais Na pica, na pica do pai Que tá gostoso demais Você tá demais Tope, tá, que tá, que tá, que tá, que tá E aí E aí E aí E aí Tchau.